O pedido foi, fique em casa. Mas e quem não tem casa? Além da surpresa que o mundo todo teve com Covid-19, o frio chegou mais cedo na cidade. Até agora, mais de 20 pessoas em situação de rua morreram por conta do coronavírus. Porém, não morreram números, morreram pessoas. Mas ninguém sabe os nomes nem as histórias delas. São mais de 20 vidas invisíveis, e o inverno se aproxima podendo causar ainda mais mortes. Mas podemos fazer mais do que somente receber essas notícias. Todo ano, o SP Invisível faz o SP Sem Frio, ação que distribui kits de inverno para ajudar as pessoas em situação de rua a suportarem o frio de São Paulo. Mas com a chegada do Covid-19, precisamos correr. Por isso, queremos adiantar o SP Sem Frio desse ano. Vamos distribuir mil kits com moletom, cobertor e outros itens de frio e de higiene que ajudarão essas pessoas a suportarem esse período. Você sabe o que te aquece. Mas o que aquecerá os corações nas ruas? Precisamos do seu coração aquecido. E nos ajude a aquecer SP. Doe em catarse.me barra SP Sem Frio 2020. O que é 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 o que